E um homem correu um perigo daqueles, depois que ele ficou pendurado no guindaste, onde estava trabalhando. Olha isso. Ele chegou a gritar de desespero, qualquer um ia fazer isso, né? As pessoas que estavam ali perto pediam para que esse trabalhador aguentasse. Imagina falar isso para o cara que está pendurado, a força já. A empresa de construção civil disse que o funcionário se atrapalhou na hora de engatar uma carga e ficou desse jeito que você está vendo aí. Felizmente, ele foi levado para o chão, conseguiu escapar sem nenhum ferimento. A companhia responsável disse que agora esse caso vai ser investigado para entender como que ele chegou, quase que no extremo. Esse susto que você está vendo aconteceu no Canadá. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Hora News está começando. Diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Você vai ver agora uma cena curiosa. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. Música 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 Música